Carros luxuosos avaliados em mais de 2 milhões e meio de reais. Esses carros pertenciam ao digital influencer Derek Silvério, conhecido como Silver Cop. Ele está preso desde a última sexta-feira. Com ele, os policiais encontraram na sua residência, que fica em um condomínio de luxo em Paranavaí, armas, drogas e mais de 100 mil reais em dinheiro, entre dólares e reais. Após a sua prisão, a polícia desencadeou uma outra grande operação intitulada de O Método e conseguiu apreender 8 carros de luxo do digital influencer. São duas operações distintas. Então, de Paranacite é a operação Narciso e a nossa é a operação O Método. E culminou na representação de mandados de busca e de sequestro, em que foram apreendidos, sequestrados todos esses bens que vocês estão vendo. E hoje pela manhã, a Polícia Civil buscou esse jeta que estava em uma oficina para reparo. Então, esses itens, a priori, eles valem mais de 2 milhões e meio e segue apreendido. Uma audiência de custódia foi realizada na manhã deste domingo, mas a Justiça decidiu decretar a prisão preventiva de Dereck. Dereck Silvério é acusado por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas, crimes que causaram comoção pública e, segundo a polícia, a liberdade dos acusados colocaria em descrédito a credibilidade da Justiça. A concessão da liberdade provisória aos réus faria com que eles encontrassem estímulos para continuar cometendo esses crimes. Ainda segundo a polícia, a preventiva é por prazo indeterminado, mas pode ser que seja revogada se surgirem novos fatos. Como vocês sabem, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse regular de arma de fogo de uso restrito. Essa prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e ele continuará preso. Obrigado. 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 Obrigado.